E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de comentando animes, onde falaremos sobre o episódio 27 de Pokémon X e Y, que teve flores e Pokémons fofinhos e senhores de idade que estão tristes porque estão sentindo falta do seu Pokémon fofinho e sobe a vinheta no Big Game antes que eu rotei um Rage aqui. Então galera, mais um episódio de Pokémon X e Y dedicado a encheção de linguiça, a enrolação que não tem fim ao preenchimento de espaços com histórias malucas e idiotas. É, foi isso mesmo galera, foi isso mesmo que aconteceu nesse episódio 27, que ele é marcado por uma série de aventuras e uma série de aventuras é demais, mas por toda uma jornadinha pequena em busca de uma flor para entregar ao Flabebe que é o Pokémon do episódio, porque esse é um daqueles episódios de apresentar um Pokémon novo. E ele inventa uma historinha ao entorno disso para justificar a inserção do Pokémon e fazer de tudo um episódiozinho fechado onde o Pokémon vai ter um problema que vai ser resolvido, eles viram amigos do Pokémon e blabar chábras e aquela bestrada toda, né? E aí isso acontece. E começa como no Big Gamer? Começa com a Bonnie, a cabeçudinha, gramando o Clemente, lá penteando o cabelo. Acredita ou não, o drama é esse. Começa assim, ela penteando com dificuldades, quando a nossa amiga Serena diz o seguinte É um penteio seu cabelo, querida. Vou deixá-lo nos trincas, como o cabelo do Big Gamer, que é muito bonito. Até parece, né? Tem que cortar meu cabelo, inclusive. Mas, enfim, voltando à história, ela se plantifica lá, a galera corta o cabelo melhor, a pentear de maneira melhor, o cabelo da Bonnie cabeçudinha E faz lá o arranjo. E o arranjo dela tem um formato de flor. Esse formato de flor, bonitinho, acaba atraindo um Pokémon E o Pokémon em questão é um Flabebe, galera. Que a Bonnie tenta pegar, mas que ele não quer, porque aparentemente ele tem um treinador Aí eles vão lá, né? Com a Bonnie com o Pokémon indo na cabeça, ele sai andando Quando, galera, aparece um velho pervertido, que ataca a menininha. Brincadeira, não é pervertido, não O velho abraça a menininha, a Bonnie cabeçudinha, porque a Flabebe é dele. Ou melhor, da família dele E a esposa dele está falecendo. Não, tá bem de saúde, na verdade. Mas a esposa dele tá meio mal, tá meio assim, ameaçado Porque ela está sem o Flabebe. Ela teve lá um piripaxe, teve lá um problema E quando acordou de volta, pensou, cadê o meu Flabebe que eu não estou mais com ele aqui Ela ficou com problemas psicológicos, porque não tinha mais o Flabebe que ela tanto gostava E o que aconteceu com esse Flabebe? Ele simplesmente ficou andando por aí, perdeu a flor Ficou desorientado, porque Flabebes e flores O Flabebe é um Pokémon pequenininho, lá dessa geração, que é fada, eu acho E planta. E ele vive em cima de uma flor E toda vez que um Flabebe nasce, ele escolhe uma flor que ele vai ficar a dela por toda a vida Então quando ele perde a sua flor, ele fica meio assim, descontrolado Fica meio assim, né, embriagado mentalmente E acaba se perdendo E o que aconteceu? Numa dessas perdidas dele, né, quando ele ficou desorientado Ele acabou achando que a cabeça da Bonnie Porque tinha um formato de flor, né, um arranjo na cabeça dela Era um novo viveiro, era uma nova flor Onde ele poderia habitar O que não era o caso, né Então ele fica lá, por enquanto, na cabeça da Bonnie Aí o vovozinho vem com a seguinte história Então, pra resolver esse problema aí Pra minha véia conseguir ficar melhor Ela tem que ver o Flabebe Só que o Flabebe, pra sair da cabeça da menina Ele tem que achar uma flor nova Só que não é qualquer flor Claro que não é Porque nada é fácil nessa vida, né Nada é tranquilo, nada é rápido Tem que ser uma flor específica Eu esqueci o nome aí também Mais específico também Que você só acha lugares ermos Aí eles vão lá falar com a enfermeira Joy S2 para ela E a enfermeira Joy diz o seguinte Então, vocês acham essa flor aqui assim Mas acabou a temporada dessa flor Então poucas vão restar E eles vão lá Juntamente com a equipe Rocket Como eles surgiram nesse episódio do Big Gamer Eles surgem se dedicando, né Se apresentando como guias do local Que podem ajudá-los a encontrar a flor E claro que a gente não reconhece, né A equipe Rocket Mesmo que as fantasias deles sejam muito ruins Os cospobres lá que eles fazem Mas beleza Eles vão lá com a equipe Rocket e tal E chegam no lugar certo, pelo menos E nesse lugar certo tem uma flor Que pode, o Flabebe, habitar essa flor Só que é uma flor Claro que é Ela é uma flor E num local difícil de subir Porque é sempre assim Sobra só uma Coisa importante que eles querem Só uma unidade E é no lugar de difícil acesso Porque nada pode ser fácil, né Nada pode ser tranquilo Tudo tem que ser complicado E tem que ser na quantidade de um Porque as coisas boas da vida, né São raras Como por exemplo O do Big Gamer Não Ok, galera Mas voltando aqui As veracidades da vida, né Não as loucuras da minha cabeça Na história Quem é que se prontifica Pra ir subir lá E pegar a flor É claro que é o Ash, né Ele diz assim Eu vou lá Eu vou pegar essa flor Até porque o Ash já tinha dito antes Que ia achar a flor também Porque o Ash Ela serve pra tudo Se você tem algum problema aí No seu computador Chama o Ash Se tem uma ponteira na sua casa Chama o Ash também Porque ele vai resolver Porque ele resolve tudo Mas dessa vez Não vai conseguir resolver Não vai conseguir subir E pegar a flor Por quê? Porque o Flabebe Tem que fazer isso sozinho Só que ele está sem forças Para subir Lá no montezinho Porque ele não consegue voar Já que está fraco Porque está sem sua flor Olha só Olha que pitoresco, né Que círculo vicioso de cocô Como ele está sem a flor Ele fica mais fraco E mais fraco Fica mais difícil conseguir a flor É complicada a situação lá do Flabebe Só que quem é que pensa agora Que pode ajudar A nossa querida Cabeçudinha Cabeçudinha diz o seguinte Eu vou subir Porque já que ele está na minha cabeça Ele tem que ele mesmo tirar a flor Por ele próprio Eu vou subir com ele Quando ele estiver lá em cima Ele vai poder pular Da minha cabeça para a flor Tranquilíssimo Sem esforço E é isso que ela faz Ela vai subir Vai subindo Vai subindo É claro que dá uma derrapadinha No meio do caminho Dá aquela Só para dar uma emoção No meio do trajeto Claro que não cai É sempre uma coisinha assim Eles vão subindo É sempre acontece isso Sobe, sobe, sobe Aí no meio do caminho Faz um Quase cai Para dar um Clima e emoção E não cai E sobe o resto Todo mundo sabe O que vai ter aquele momento Não sei porque eles fazem isso ainda Faz duas vezes pelo menos Para variar um pouco Ou não façam vezes nenhuma Ok Mas deixando isso de lado Aquela escorregadinha tradicional Que eles fazem sempre Que já está muito batida Ela consegue pegar a flor Ou melhor Ela consegue levar o Flabebe Atré a flor Atré é ótimo Até a flor E o Flabebe por si só Pega ela E fica feliz e contente Só Que enquanto isso Quem se aproveita do momento Agora é de beleza E de reunião Entre flor e seu pokémon A equipe Rocket Para roubar o Pikachu Olha só Que criativo isso também Eles vão lá Roubar o Pikachu E dessa vez Os nossos amigos Perdem a batalha O Ash com O inicial dele A Selena com o dela E o Clement com o dele Os três juntos Eles perdem os pokémons Da Jessie É engraçado que a Jessie Toda vez que ela ganha As batalhas Ela usa o Obofete Vocês perceberam isso? Quase toda vez que ela ganha Ela usa o Obofete Quando ela não usa Ela perde Ou quando ela usa mal Quando ela usa bem o Obofete Pelos golpes de dar De rebater Toda vez a mesma coisa Quando a Jessie vai ganhar Ou com alguma batalha Ela faz o seguinte Vai ganhar É Como é que é Obofete Dá um golpe aí Mihorcote Que é o golpe de espelho Aí ele dá o golpe de espelho O golpe volta pro pokémon E ela ganha Ela fica com vantagem Toda vez a mesma coisa Ô Jessie Já que toda vez que você ganha Quando faz isso Faz isso sempre Sua louca Sua maluca Desintocontrolada Mas você faz isso Algumas vezes E nas vezes que ela faz isso Geralmente ela leva vantagem Que é nesse caso Ela vai lá Leva vantagem Contra os menininhos O Jessie E quando eles estão perdendo Quem chega É claro A galera que é o Fladebe Chega lá Jogando um pozinho De felicidade Um pozinho ali Um LSD Do Do bombocismo Que deixa todo mundo Feliz e contente E o que acontece É que o Pilote fica Boazinha e relaxada Porque é o golpe do relaxamento Eles ficam lá relaxadões Feliz e contentes Olha só que beleza Naquela vibe Meio hippie Meio ripongo E deixa o Pikachu ralapeito Olha só Agora Eles vão embora Com o Pikachu Levam o Pikachu De volta para o vovô O vovô está com a vovó A vovó vê o Fladebe Fica contente e feliz A vovó fica um pouco triste Porque perde o seu Fladebe Que ela gostou tanto Que ela se afeiçou tanto Mas fica contente Porque tem um D&M ainda Porque fez alguma coisa boa Para uma velha Que está no leito de morte Não, não está no leito de morte não Porque ela vai morrer tão breve Eu acho Mas que está numa situação Um pouco difícil E do outro lado A equipe Rocket fica lá Deitada na grama Ainda curtindo o momento De paz e amor Lá deles E é isso galera Acaba o episódio por aí Todo episódio dedicado Justamente A mostrar Eles resgatando A flor Do Pokémon Bonitinha Não é legal isso? É legal galera É legal Não, é ruim galera É bem ruim na verdade É aquele tipo de episódio Que só funciona na televisão Sabe como é que é né Você está lá na televisão Não está assistindo nada de interessante Aí está passando um episódio de Pokémon Aí você deixa lá e assiste né Porque está passando mesmo Tem nada melhor para fazer Vou aqui comer Assistindo isso E é no máximo Por quê? Para pensar assim Não Eu vou procurar esse episódio na internet Para assistir Porque ele é muito interessante Nunca galera Nunca Aliás Eu acho Que eu já teria deixado De assistir esse anime Semanalmente Se eu não fizesse vídeos Para vocês Eu só assisto toda semana Realmente por causa disso Porque cada episódio Galera Que meu Deus do céu Esse é um deles Completamente dispensável Então se você Não assistiu Nem se incomode Porque é muito fraquinho E é isso galera Muito obrigado por ter assistido A mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer Se gostaram Você já sabe né Clique em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não estiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venha trazer aqui No canal O Noob Gamer É isso Um abraço E fui Eu acho galera Que esse foi o episódio De Comentando Animes Onde eu falei Mais depressa Eu entrei Por algum motivo Num frenesi louco Que eu comecei A falar De uma maneira Muito rápida E agora Estou até sem fôlego Sério mesmo Estou sem fôlego aqui Vou beber uma aguinha Que está puxada E agora A CIDADE NO BRASIL